Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de GTA Online no PS4, tô aqui com Alan. Fala galera, beleza? Com excelência gamer. Fala pessoal, beleza? Mais um pessoal do comando pra fazer a cuida all around. Quem criou foi o Itz01, tem 9.81km e bora lá. Bora. E é isso aí galera, bora lá. Categoria super, informação importante é de manhã. Bem. Ó. Uuuu. Os entornos, certeza. Os entornos. Uuuu. 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 Eu tô assim com uma roupa bonita, mano. Ah mano, ao invés de você ficar falando de roupa, fala ui também. Ui. 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 Ui U. Ui. Ui. Vai pra lá mano. Ah mano, você não tem espírito natalino. Ou quer dizer, espírito infantil, mano. É mano, natalino, natalino. Bora. Bora. Quem que eu vou rodar? Acho que eu vou rodar o... Ah, droga. O Zentorno lá com... Falou mano. O que que vocês fazem em torno da... Quem que é esse torno da... O Zentorno do Verde? O Zentorno do Verde é o homem. Foi eu mano. Nossa. O que você se mafiou aí? Eu tentei rodar o Mike, mas é treta pessoal mano. Relaxa. Todo mundo me rodando. Nossa, a segunda vez. Isso não foi permitido. Essa corrida tem 9km, eu vou dar o troco. 9km? 9km. 9km. 10km. Ah mano. Sai pro talão. Mike mano, ficou pra trás. Coitado nada, velho. Isso aqui virou caça ao texudo com ele. Coitado nada. Já passou dos limites. Coitado nada, velho. Olha o cara lá. Olha o cara. Que? Oh, não faz isso Mike. Ah, rombado. Ah Mike, pelo amor de Deus. Alô, rombado. É mano, é tretas pessoais mano. Ai. Ah, é fundido comigo mano. Sai pra lá mano. Tá tocando o alarme de algum carro aí mano. Mas que filha de uma puta mano. O que mano? O teu cara me rodou velho. É mano, tá todo mundo rodando todo mundo mano. Tipo, tá rodando, tá rodando? Puta, agora eu fiquei até groga aqui. Mas filha de uma puta. Que raiva mano. Olha. Escutou isso mano? Oh cara. Eu acho que explodiu no alarme de qualquer... É mano. Aqui é 9km né? 9. Sim, dá tempo aí mano. GG, GG. Vamos lá. Corria de recuperação mano. Minha. Nossa, o Mike rodando o cara lá. Ele freou velho. Olha aí. É mano. Roda mesmo, isso cara é um arrombado velho. É pra rodar? É pra rodar? É pra rodar? É pra rodar né cara. Galera, é o seguinte. Vocês viram né? Vocês estão vendo meu vídeo. Meu videogame travou bem na hora de rodar. Vocês viram. Que isso velho? Sério? Travou tudo. Não! Arrombado. Oh Mike. Vai tomar porra. Que isso. Vai tomar porra. Iiiiih. Oiiiiih. Oiiiiih. Hoje é ano novo galera. Vamos respeitar a galera aí pô. Tá uma violência essa corrida velho. É, essa é a corrida da treta mano. Vou rodar essa arrombadinha. Corrida. Corrida. Corrida da violência mano. Roda aí mano. Roda mano. Pega mano. Nossa senhora. Ai. Tá fazendo medo. Valeu mano. Corrida da violência mano. Pra que isso jovem? Senta aqui jovem. Vamos conversar. With ribs. Mentira mano. Mentira mano. Caraca velho. O cara tá no meu oco aqui mano. Foi eu não? Nossa. Vem cá Pedrão. Vem cá Pedrão. Chegou uma hora Pedrão. Nossa. Se f*** eu campeão. Sai de novo filhão. Sai daqui. Sai daqui champs. Que isso velho. Os caras vão passar mal velho. Na moral. Os caras vão passar mal velho. Vem cá Pedrão. Viu. Você tá sozinho. Vem cá. Tô. Quando o rato sai os gatos fazem a festa. Viu. 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 O cara tem um grito. Viu. 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 Ah mano. Se f***. O cara me rodou. Achei que tinha acabado a corrida pra mim mano. GG pra ele mano. Que isso gente. Que isso. Pra que tanta violência assim gente. RIP. RIP. Nossa. RIP. RIP. Mano. Essa coisa vai ser minha. Vai ser minha. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vai. 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 É minha. Ai. Não me roda. E aí. Caralho. Boa. Ele ficou por último mano. Ele ficou por último. Ufa. Caralho. Eu tô suando velho. Nossa mano. Galera. Eu ia falar pra você baixar o som antes. Mas agora não tá. Esse vídeo vai ser no dia 31. Certo? Ou não? Sim. Não. Dia 1º. Dia 1º? Começamos bem o ano. Aí ó. Tá aí ó. Tá vendo? É mano. A Chudão já conseguiu a vingança. Minha. É mano. Nossa velho. O cara tá até ofegante. Tô mesmo cara. Nossa. Gritei demais. Você é louco. Você é doido mano. Comemora aí Galenão. É nóis. Minha. Viu Pedro? Viu Pedro? Continua mano. 9 quilômetros passou tão rápido. Pois é. Eu dei até saudade. Ai. Aí ô rombado. É nóis. Viu? Bom galera. É isso aí. Se você curtiu o vídeo. Deixa um like favorito. Vamos começar aí 2015 com muitos joinhas. Pra gente continuar firme e forte. Fala um tchau aí Mike. Isso aí pessoal. Falou. E tamás. Falou. Tchau aí excelência. Falou. Valeu. É isso aí galera. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui. Tchau.